A Milha dos Museus é como é conhecida a região da quinta avenida entre as ruas 82 e a 105. São no total oito museus e centros culturais que fazem parte desse privilegiado metro quadrado. E realmente é um presente para o público porque é um acervo imenso de obras de artes, design, coleções raríssimas à disposição do público. Eu vou te falar sobre algum deles. O Você em Nova Iorque hoje está aqui na Milha dos Museus. O Metropolitan faz parte deles. Ele tem um acervo de dois milhões de peças e obras de arte. E atrai por ano em torno de cinco milhões de visitantes. O que é o Museu? Outro museu que faz parte da Milha dos Museus é o Guggenheim. Esse prédio Iconic e é um marco da arquitetura do século XX. Ele é muito conhecido pelas obras contemporâneas e modernas que são expostas aqui dentro. Vale a visita, sem dúvida. Ele é um prédio lindo por dentro e por fora. O Museu da Cidade de Nova Iorque O Museu da Cidade de Nova Iorque, o nome já diz tudo, conta a história de como essa cidade foi construída, todos os imigrantes que aqui vieram e fizeram essa maravilha. Ele existe Deus de 1923 e ele fica na Rua 103. Para aqueles que têm mais interesse em conhecer essa parte de toda a miscigenação de Nova Iorque, principalmente a cultura latina, existe o Museu del Bairro, que basicamente te informa muito sobre a cultura de Porto Rico. Ele fica na Rua 104. Existem também outros museus que fazem parte da Milha dos Museus. Por exemplo, o Museu da Cultura Judaica, que fica na Rua 92. Existe o Copperwit National Museum of Design, que é maravilhoso e fica na Rua 91. Existe a National Academy Museum and School of Fine Arts, que fica na Rua 89. O Guggenheim, que dispensa apresentações na Rua 88. O Metropolitan Museums, entre as ruas 82 e 86. E o Goethe House German Culture Center, que também fica na Rua 82. Vem descobrir comigo qual é a sua Nova Iorque. Quantas oportunidades aqui esperando por você. Você é em Nova Iorque e TV Um Olhar.